Hoje eu queria falar sobre algo que eu estava lendo lá em Salmos 115, fala do louvor ao verdadeiro Deus e quando hoje em dia se fala em louvor, as pessoas são muito ligadas a louvar a Deus, ah eu sou, eu vou louvar a Deus, então ela quer cantar louvores e aquela coisa toda, mas eu queria clarificar que sim, é gostoso você cantar louvores, você na igreja cantar, mas o verdadeiro louvor que Deus quer de mim e de você, se você colocar sua cabecinha para pensar, você vai entender isso, você vai ver que o verdadeiro louvor não é aquela coisa de dizer, de cantar ou de dizer meu Deus eu te amo, eu te adoro, o verdadeiro louvor é quando nós mostramos com as nossas atitudes no nosso dia a dia, esse louvor sendo real, quando você verdadeiramente mostra para Deus que você o ama, que você o adora, que ele é importante mais do que tudo na sua vida e você mostra isso não com palavras, mas com atitudes, esse é o louvor que eu aprendi que Deus quer de mim, então está aqui ó, louvor é o verdadeiro Deus, fala assim, somente a ti ó Senhor Deus, a ti somente e não a nós, seja dada a glória por causa do teu amor e da tua fidelidade, porque é que outras nações nos perguntam, onde está o Deus de vocês e não é isso que muitas vezes acontece, quando passamos por situações difíceis, momentos difíceis, não é exatamente isso que acontece, as pessoas começam a nos questionar, cadê o seu Deus agora? Cadê o seu Deus? Olha isso que está acontecendo com você, cadê o seu Deus? E muitos caem nesses questionamentos, cadê o seu Deus? E você fala, muitas vezes você vira e fala assim, é verdade, cadê meu Deus? Cadê o meu Deus? Deus? Quando na verdade, aí que está o erro, não adianta o louvor de lábios, se não existe o louvor com as atitudes, se você louva com seus lábios, mas as suas atitudes são diferentes, então de que adianta? para Deus não tem valor nenhum. Quando perguntam onde está o seu Deus, o intrépido, aquele que crê, ele fala assim, você vai ver onde está o meu Deus, você vai ver o meu Deus. Existe a confiança, eu lembro que eu passei um momento muito difícil há alguns anos atrás, não muito, acho que tipo dois anos atrás, quando a minha mãe faleceu, e o meu pai ele ficou muito mal, ficou muito abalado, e teve uma noite que ele simplesmente desapareceu, e ele vinha falando muita besteira, coisas, palavras assim de suicídio, muita besteira, e quando ele desapareceu, as pessoas, é claro, na intenção de ajudar, e até mesmo me preparar para o pior, tipo assim, eu tenho que falar para ela, para ela, para ela já estar preparada, para ela esperar o pior. Então as pessoas falavam muitas coisas, ó, você sabe que ele falou isso, você sabe que ele falou aquilo, e para mim aquilo era como se estivessem falando para mim, onde está o seu Deus nesse momento? Mas quando eu ouvia essas palavras, as pessoas falando aquilo, eu simplesmente falava para Deus, pai, eu confio no Senhor, e o que quer que aconteça, eu confio que o Senhor está no comando, e o que quer que aconteça, eu tenho a fé para aceitar, que seja feita a sua vontade, não a minha, que seja feito aquilo que o Senhor quer, eu estou disposta, eu não vou, eu não vou cair, eu não vou cair nas perguntas, por que meu Deus, que é as pessoas que começam a questionar os porquês, por que que eu estou passando por isso, por que que eu estou nessa situação, se eu te sirvo, por que isso, por que aquilo, é como se fosse assim, vem cá, eu estou aqui, é, fazendo tudo pelo Senhor, é, como se fizéssemos por Deus, porque na verdade, tudo que a gente faz por Deus, na verdade, estamos fazendo por nós mesmos, porque a vontade de Deus, quando fazemos a vontade de Deus, a vontade dele é para o nosso bem, e não para o nosso mal, então na realidade, tudo que fazemos por Deus, estamos fazendo é por nós mesmos, então é muita injustiça que acontece com Deus, sabe, só porque ele é muito misericordioso, gente, porque senão, não teria como, então, eu não me deixei cair nos porquês, eu escolhi confiar no meu Deus, e é isso, minha amiga, que às vezes falta, em muitos de nós, nos momentos difíceis, confiarmos no nosso Deus, confiar para que, qualquer que seja a vontade dele, meu Deus, eu sou contigo e não abro, e não vou ficar questionando os porquês, eu vou confiar, eu vou confiar e sei que o Senhor quer o meu bem, e eu vou, eu vou entender, eu vou buscar no meu coração, eu vou buscar com todas as minhas forças, eu não vou me afundar, eu não vou duvidar, eu vou me entregar ao Senhor, essa entrega de corpo e alma, e eu confio nas suas decisões, e que muitas vezes não são nem decisões de Deus, né, são as pessoas que decidem fazer as besteiras, mas a gente confia também que Deus nos dá forças para vencer tudo, e isso, minha amiga, isso é um louvor, viver essa fé é um louvor, viver de todos os dias da sua vida desse jeito, confiando nele, é um louvor, será que você tem vivido esse louvor? Fica aí a questão, para você analisar a sua vida. Um beijo grande para todos vocês, voltamos amanhã com mais, de mulher para mulher. Tchau, tchau. Oi gente, aqui é a Nanda de novo. Se você curte essas mensagens, se você curtiu a mensagem de hoje, e de toda vez que são postadas, eu queria convidar você a se inscrever aqui nesse canal. Por quê? Porque toda vez que eu postar algo novo, você imediatamente vai receber uma notificação de que um áudio novo foi postado, então seria uma boa ideia, porque aí você fica sempre em dia, sempre conectado, e sempre se fortalecendo na fé. E eu queria aproveitar também, se você curtiu essa mensagem, que tal você propagar e ajudar outras pessoas, enviar para amigos, enviar para alguém que de repente vai ser muito ajudado com essa mensagem. E claro, não esquecer de curtir também. Um beijo gente, tchau.